Seu Ademar é caminhoneiro aposentado. Com mais de 35 anos, convivendo com a solidão da estrada, encontrou um amigo perigoso para dividir as horas, o cigarro. Tentou várias e várias vezes abandonar o vício, mas confessa que precisou de ajuda divina para se convencer de que era forte o suficiente para alcançar um objetivo de parar de fumar. Foi várias vezes que eu deixei, que eu tentei. Depois me agarrei com Nossa Senhora Aparecida, com a verdade, que isso é verdade mesmo. E um dia deixei dirigindo, comprei cigarro, fumei um. E deixei em cima do painel do caminhão, que chegou a debuiar do sol e eu nunca mais fumei. Este é um outro caso feliz na tentativa de largar o vício do tabaco e da nicotina. Seu Hermes tem 59 anos e fumou durante 30 deles. A família toda fumava, entre aspas, só o meu pai. Mas estou fumando por causa dos meus amigos, pela minha amizade que eu tive. Seu Hermes se comprometeu da seguinte maneira com o nascimento do primeiro neto. Assim que Arthur nascesse, ele estava decidido a... Parar de fumar. Quando? No dia do nascimento do meu primeiro neto. E conseguiu? Consegui, graças a Deus. Faz quanto tempo que não fuma? 11 anos. Não sinto mais vontade nenhuma. Filho de fumante, fumante é. Este é o caso de Mike, que ouviu isso dos pais quando foi descoberta fumando no próprio quarto aos 14 anos de idade. Deram eles como exemplo, que faz mal à saúde e tudo. Mas quando a gente está na adolescência, a gente não se importa muito com esse tipo de problema. Hoje, Mike também é mãe. Hoje você é mãe. Como que vai ser o teu sermão para a tua filha o dia que você, tomara que não, né? A pegue fumando. É bem difícil. É bem difícil. Porque eu vou falar para ela não fazer uma coisa que eu faço. Mas eu vou mostrar para ela, tentar pelo menos mostrar para ela, o que o cigarro faz de mal, tudo, até comigo mesmo, para ela não pegar esse vício. Então, eu vou falar para ela.